E para que não haja nenhuma dúvida com relação à segurança desse procedimento, eu vou me submeter a ele aqui diante de todos vocês. Por gentileza... A minha equipe aqui presente também dará o exemplo dizendo sim a uma nova era. Ariella Feld e Alan Goodman. A marca é absolutamente inofensiva e invisível ao olho nu. Apenas com este leitor é possível visualizá-la. Senhores, por favor. Uma mudança radical na história da humanidade está acontecendo. E aqueles que aceitarem a marca finalmente poderão ter uma vida justa e digna.